E te contar que depois da reação do mercado, o coordenador do Grupo de Transição de Economia, justamente o assunto que a gente está tratando, o coordenador é o Nelson Barbosa, defendeu o nome de Aloysio Mercadante para o BNDES. A gente vai repercutir também isso com a Priscila, a maneira como o mercado recebeu tudo isso. Vamos ouvir. O mercado reage mal a qualquer nome do PT. O PT não é uma missão. E eu acho que o Mercadante, assim como na semana passada eu já disse a verdade, o Mercadante é um dos principais patos políticos do PT e do Brasil. Foi o ministro de diversas baixas. Ele tem capacidade, eu tenho certeza, de fazer um ótimo trabalho em qualquer cargo para o qual ele seja apontado.